Mandelão dos frutos E DJ Gordinho da BF Ele dá trabalho pra piranha Gostazinho Eu sei que ela vai vir mamar E quem sou eu pra recusar Uma proposta dessa agora Já vem de boca e não demora Então vai no pau Sabrina Passa a língua na minha pique Então vai no pau Sabrina Eu sei que ela vai vir mamar E quem sou eu pra recusar uma proposta dessa agora Já vem de boca e não demora DJ Gordinho da VF, ele dá trabalho pra piranha Gostosinho 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 Eu sei que ela vai me mamar E quem sou eu pra recusar uma proposta dessa agora Já vem de boca e não demora Então vai no pau Sabrina, passa a língua na minha pique Então vai no pau Sabrina, ganha leitinho logo a vida Então vai no pau Sabrina, passa a língua na minha pique Então vai no pau Sabrina, passa a língua na minha pique Então vai no pau Sabrina, passa a língua na minha pique Então vai no pau Sabrina, passa a língua na minha pique Então vai no pau Sabrina, passa a língua na minha pique Então vai no pau Sabrina, passa a língua na minha pique E sei que ela vai me mamar E quem sou eu pra recusar uma proposta dessa agora Já vem de boca e não demora DJ gordinho da VF, ele dá trabalho pra piranha Aí, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux